Olá! Hoje eu vou te ensinar a colocar ilhós. Vou te mostrar todo o passo a passo nesse vídeo, pra você fazer isso sozinha em casa. Se você ainda não me segue no YouTube, deixa um convite pra você começar a me seguir. Tem vídeos todas as semanas, vídeos de costura para iniciantes e debutantes, e também para pessoas mais experientes. Eu sou a Sandra Tedesco, tenho um ateliê de costura em Montréal, no Canadá. Seja bem-vindo ao meu canal! Então, hoje eu vou ensinar como é que a gente vai colocar ilhós. Eu vou mostrar dois tipos de ilhós. Esse aqui, que é o mais larguinho, e esse outro aqui, que é um pouquinho menor. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link pra esses dois ilhós, se você quiser comprar, adquirir o kit na Amazon. Eu comprei na Amazon. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Na minha opinião, esse mais largo, maiorzinho, ele é melhor pra colocar no corset, porque ele passa a fita, ou o cordão que você for usar, ele passa com mais facilidade. E eu acho que o acabamento fica melhor também. Aqui, a parte macho. Tem essa parte um pouco mais comprida, e daí vem essa aqui, a fêmea, que é pra encaixar. Vou mostrar todo o passo a passo pra você. O kit, geralmente, vem assim. Tem o kit grande e o kit pequeno, né? Esse grande, ele tem os ilhós. Acho que eu comprei com 200 ilhós, uma coisa assim. E daí, tem esses materiais dentro aqui, que ajudam, facilitam na hora que a gente vai fazer o buraquinho, e depois prender o ilhós. É aqui que a gente coloca o ilhós. A gente vai colocar a partezinha mais arredondadinha, que fica pra fora, embaixo. Daí, vem o tecido, daí vem essa outra partezinha em cima. E daí, nós usamos essa parte também, que vem junto com o kit. A gente coloca e a gente bate pra firmar, né? Deixar bem firme o nosso ilhós. Também vem junto esse outro material aqui, que é pra cortar o tecido. A minha dica de hoje. De preferência, corte o tecido com uma tesoura, tá? Nós vamos marcar. Depois, eu vou mostrar como é que eu faço. Porque esse material aqui, ele pode rasgar com o tempo, porque ele faz um buraco muito grande. Pelo menos, foi o que aconteceu com o meu pequenininho aqui. Por esse motivo, eu uso sempre tesoura. Eu vou usar, então, uma caneta, que sai com o calor do ferro. Eu já falei dessa caneta aqui no YouTube. Essa caneta você encontra na Amazon também. Vou deixar o link também na descrição desse vídeo. E vou fazer pontinhos de dois em dois centímetros. Daí, com a caneta, eu vou fazer agora. Vou circular dentro, pra saber exatamente onde é que eu vou cortar. Eu repeti o mesmo processo do outro lado. E eu vou mostrar já como eu faço, então, pra cortar em outro tecido. Depois, eu mostro o resultado desse trabalho aqui. Aqui, então, eu vou cortar o círculo. Já foi riscado anteriormente. Eu vou cortar ele. E vou fazer sempre menor do que o meu ilhós. Agora, eu vou encaixar aqui nesse buraquinho o meu ilhós. Seja um apoiador desse canal, lembre de curtir esse vídeo e de nos seguir aqui no YouTube. Agora, aqui, a gente encaixa a outra parte. E daí, já podemos bater com o martelo. Só depois de bater com o martelo, que a gente vai conseguir firmar realmente. E ele não abre mais, daí. Observem bem o lado certo, tá? Esse lado mais arredondadinho aqui, que vai ser o lado que ele vai encaixar. Bem de pertinho aqui, pra vocês verem. Assim, a gente encaixa. E o resultado, aqui o lado de fora. E aqui, o lado de dentro. Até a próxima e boas costuras!